Acordei agora, gente, e eu coloquei um negócio no meu cabelo pra deixar ele enrolado Só que eu testei de um outro jeito diferente E aí ficou assim, olha, gente Ficou só duas mexinhas assim, ó E eu vou deixar assim por um tempo pra meu cabelo pegar mais a forma, sabe? E depois que ele já tiver mais que essa forma Daí eu solto, eu abro assim os cachinhos Que aí vai ficar aqueles cachos que eu faço quase sempre, né, gente, no meu cabelo Bom, eu queria fazer um esquema de aparelho Por isso que eu tô falando assim E, ó, meu pijama já é rosa, né, gente? Olha lá, meu pijama já é rosa Mas eu vou pegar calça rosa pra eu colocar por enquanto Enquanto eu faço skincare da Barbie Eu tenho duas opções de calça rosa pra eu usar enquanto eu faço skincare da Barbie Olha, vocês tão me olhando ali pelo espelho, né, gente? É claro Esta calça rosa Esta aqui, que ela é meio roxa, né, tá vendo? Ela não é muito rosa, né? Então eu vou usar esta outra aqui, ó, que ela é mais rosa E daí, pra parte de cima, eu vou usar esta camiseta rosa também, olha lá E eu vou ficar toda rosa para fazer skincare da Sola Barbie Girl E a minha unha eu já pintei de rosa, gente Então eu já estou toda... Como é que chama? Já tô toda caracterizada Pera, deixa eu botar meu look de Barbie Gente, esse é o meu super look da Barbie de ficar em casa Então essa é a Barbie Luluca de ficar em casa, olha só, gente Eu quero fazer o skincare da Barbie, né, gente? Eu tô passando este aqui que não é rosa, mas é um hidratante labial, né? Mas a Barbie também deve usar um hidratante rosa, né, gente? Bom, eu acho, pelo menos É verdade Ó, eu vou pegar aqui na minha geladeirinha rosa O que? O meu massageador facial, olha, gente, ele é rosa Rosa, tá? Eu amo rosa Então, muitas coisas que eu tenho são rosa E eu tenho esse, ó, que é esse rosinha E eu tenho esse aqui, que é um rosa meio, tipo, transparente, tá vendo? Mas os dois são rosas, gente A minha massagem facial da Barbie Deixar o rosto bem refrescadinho, né, gente? Olha lá E agora eu vou passar essa máscara rosa Ela é... Gente, eu acho que a palavra que vocês mais vão ouvir nesse vídeo é rosa Rosa, 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 rosa Porque a Barbie gosta das coisas bem rosa E a Luluca gosta das coisas bem rosa Então eu tenho bastante coisa rosa Quando eu era pequena, eu sempre gostei muito, muito de Barbie, né, gente? Eu sempre assisti todos os filmes da Barbie Todas as séries E as bonecas, eu tinha várias bonecas da Barbie Porque eu sempre gostei muito Então nos meus aniversários A minha família sempre me dava coisa da Barbie, gente Boneca da Barbie, casa da Barbie E eu tinha bastante coisa Que eu sempre adorei Barbie Para deixar a minha cara igualzinha a da Barbie Tadinha, né, gente? Ela acha, hein? Ai, ai Eu vou colocar esta boca da Barbie Tô igual, gente Que linda Até daqui 15 minutos Que isso, Lulu? É a minha super hidratação no rosto da Barbie Ai, mano, eu não posso rir Faltou um negócio no olho Assim, sabe, Lu? Não, faltou não Só um minutinho Olha lá, gente Tá no espalho da Barbie, Lu? Uhum Eu vou pôr esta foto na capa do vídeo Hum, que lindo Gente A gente vai sair agora E eu não vou contar pra vocês ainda Bom, provavelmente já deve estar aí no título Ou na capa do vídeo, né? Mas eu não vou contar pra vocês ainda onde a gente vai É, eu preciso escolher uma roupa E fazer uma maquiagem de Barbie Porque a gente vai sair, né? Como eu já contei pra vocês E aí Eu tava pensando Calma, gente Hoje tá um pouquinho frio, né? Então eu pensei em colocar Essa blusinha Que ela é Tipo, olha, gente Ela é rosa E ela tem esses corações brancos E é muito fofa Eu também posso usar essa blusa aqui, ó Que ela é assim, mais curtinha Tá vendo? E aí ela tem Ai, ela tinha Uma linha pra amarrar aqui Mas agora não tem mais Vamos ver se eu tenho alguma saia rosa Vamos ver Ai, gente, eu tenho Tem esse blazer rosa aqui, ó Que é a Barbie de negócios Vou voltar vocês pra cá, ó Que eu acho que fica melhor a luz É a Barbie de negócios Olha lá, gente Ai, eu tenho essa saia rosa Eu amo, amo, amo essa saia rosa Gente, eu tenho bastante opção de roupa rosa Porque eu adoro rosa Então eu tenho bastante roupa rosa Também essa saia Essa saia eu aqui não usei, gente E, ó, ela tem uma amarração assim Tá vendo, ó? Tive uma ideia, gente Vou fazendo a minha maquiagem da Barbie Enquanto eu penso numa roupa Porque eu só tenho meia hora pra me arrumar A gente precisa sair Corre, Lula Corre, Lula Corre, Lula Gente, eu nem percebi que esse Tá complicado o celular? Obrigada Eu nem percebi que esse tônico aqui que usei Ele é rosa É um tônico assim Nem percebi que ele é rosa Então eu vou... Tudo que eu tenho de rosa Eu vou mostrar pra vocês E agora eu vou usar esses fresinhos Que ele não é muito rosa Mas ele tem um rosa e um laranja aqui assim, ó Aí eu tenho o meu rímel Que vai ser rosa também, ó Esse blush Eu vou usar esse blush aqui, ó Vou mostrar Deixa eu abrir ele Que ele é muito rosa Olha que cor de blush mais linda, gente Meu Deus Glosinho, ó Que ele também é rosinha Uma hora depois Gente, então esse daqui foi o meu look final Eu falei pra vocês que tava frio, né? É, tá um pouco Talvez eu passe um pouquinho de frio Mas tudo bem Porque eu estou bem Barbie Eu achei, gente, ó Então essa aqui foi a maquiagem que eu fiz, ó Eu fiz um... Nossa, eu tô olhando ali no espelho Ó Eu fiz um delineador rosa Pera aí, deixa eu virar desse óleo Pra vocês verem melhor Nossa, tá um pouquinho borradinho aqui em cima, né? Mas, ó Esse delineado rosa E aí eu usei sombra pra fazer Então eu fico tipo um espumadinho assim Eu gostei bastante Aí eu passei um contorninho de boca rosa Um batonzinho rosa E um brilho Daí, vou mostrar o look Aí, gente, eu coloquei essa jaquetinha Porque se eu ficar... Sim, é verdade, o look é mais assim, né, ó Mas a jaquetinha deu uma ponta inventada Eu achei que ficou legal E também, né, gente? Tá um pouquinho frio Então a jaquetinha Aí pôs um colarzinho Branquinho E o tênis Eu pus esse branco Porque tem detalhes brancos assim No quadriculado da roupa E aí eu coloquei anel E alguns soros Eu achei que ficou muito legal Meu look da Barbie O que vocês acharam, gente? Ai, eu adorei Coloque nos comentários O que vocês acharam do meu look E bora sair Que eu já tô atrasada Gente, nós chegamos aqui no shopping Agora, vocês estão vendo ali, ó O Starbucks Então, o que que acontece? Essa bebida da Barbie Do Starbucks Tá muito famosa, né, gente? Então, eu só cheguei ali no Starbucks Daí eu fui falar assim, ó Ai, eu quero um... Como é que era, gente? Um frappuccino de palmilha Com adicional Aí a moça Até Barbie, né? Aí eu É Então, tipo assim, gente Eles já tão sabendo de tudo Agora, a gente já pediu Aí a gente tá esperando E eu pedi também Coxinha E cookies Minha mãe tá aqui também Olha lá Já Mostra o look rosa Rosa Não, a calça é preta A calça é preta Mas, olha, gente Meu lookzinho rosa O lookzinho rosa da minha mãe E... E aí? Eu queria fazer uma pergunta Pode me fazer A Barbie come coxinha? Será que a Barbie come coxinha? Gente, é uma boa pergunta Eu não sei, não Mas a Luluca come E... A Duda E a Tia Fabi Mãe da Duda Estão aqui também Vieram assistir Barbie Olha o look rosa delas também Olha Gente Toda Barbie E a maquiagem rosa, ó Ó Todas chicas, gente E meu pai, o Ken Oi, Barb Oi, Barb Oi, Ken O Ken só faltou pintar o cabelinho dele de loiro Que ele fique igual Não, nada a ver, irmão Ken? 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 E o Ken tá tomando, ó Suquinho de laranja, né, Ken? Tem saudável Tem saudável, hein? Gente, chegou a coxinha da Barbie Olha lá Vamos provar Ah Tá muito quente Olha, a coxinha da Barbie tá sendo com massa Não é da Barbie, gente Eu tô brincando, né? Vamos ver É muito boa Mas é muito quente Ai, adorei, gente Muito boa Gente, a Duda não pediu nada da Barbie Mas, ó Veio até que meio rosa, né? Meio rosa, meio vermelho, né? Conta pra gente se é bom, Duda Conta Rafaela É bom É bem docinho Bebida da Barbie que não é da Barbie aprovada, gente Olha lá Sim, gente, uma delícia Gente, tá todo mundo entrando no clima Olha lá Da minha mãe também, ó Essa daqui é bem rosa mesmo, né? Nossa E é muito boa também É da minha mãe, gente Vamos esperar vir a minha E tcharam Chegou a minha bebida da Barbie Vamos ver se é boa mesmo, hein, gente Ó Gente, é muito boa Nossa Adorei a bebida da Barbie, gente Tá aprovada, viu? Então, se no lugar de você e no lugar A pessoa não souber da bebida da Barbie Vocês podem falar Que é Frappuccino de baunilha Com pitaya E blueberry E também se você quiser colocar Frutas vermelhas Eu não coloquei porque A moça esqueceu A moça esqueceu, eu acho Mas Também, se você quiser colocar também Gente, estamos aqui já com as nossas super bebidas da Barbie Então, já estamos indo para o cinema Assistir Barbie Gente, eu tô muito... Ai, eu não tinha contado, né? Não Então, a gente tá indo assistir Barbie Eu acabei nem contando pra vocês, gente Nossa, eu sou muito desligada, né? Estamos indo ver Barbie I'm a Barbie girl In a Barbie world Life fantastic It's fantastic You can't brush my hair Fire and trust me everywhere Imagination Life is your creation Come on, Barbie Let's go, Barbie Acabamos de entrar aqui na sala Gente Olha lá, gente Meu pai Gente, meu pai Deitou a cadeira Vê se pode uma coisa dessas Gente, olha lá Deitou a cadeira Vai dormir no cinema Gente Aí a Duda Testa aí Mostra pra gente, Duda Olha lá, gente Deitou no cinema também Vai dormir Vai dormir, gente A Duda Ela adora dormir em cinema Então aqui, ó Pronto com essa cadeirinha ainda Olha lá Olha, gente A folga Moça Com licença Que eu gostaria de passar Gente Adorei Muito legal, né? E aí Essa tela é bem grande Vai aparecer aqui a Barbie E eu já tô com a minha bebida da Barbie Gente Eu trouxe um Fizinho Que eu já comi, ó Minha bebidinha da Barbie Aqui Olha lá Aí aqui Uma pipoquinha doce Gente Olha que legal Essa sala Dá até pra você Tipo, chamar Que serviço Pra vir aqui, gente Muito chique Eu adorei, gente Já já vai começar Vamos esperar Gente Tinha que ser a Luluca, né? Tinha que ser a Luluca Pra fazer uma coisa dessas Minha roupa da Barbie Que legal, gente Gente O filme terminou agora E eu achei muito legal Adorei Até chorei um pouco No filme Né, gente? Mas não sei Se vocês já assistiram Eu não vou dar spoilers Para vocês Eu respeito quem não gostou Porque eu sei Que teve bastante gente Que criticou Falou que não gostou Mas eu adorei o filme Gente, lembrando Respeitem a classificação etária Porque eu tenho 14 anos O filme é pra 12 E é isso aí Eu sou a Barbie girl No Barbie room Né, gente? O que vocês acham? Terminamos de assistir o filme da Barbie Como eu contei pra vocês, né? E aí, aqui nesse shopping que a gente tá Tem como se fosse a casa da Barbie Então é essa Barbie Dream House Tipo, The Experience Que é tipo Você entrar lá na casa da Barbie Só que infelizmente Não tem data Porque é só 31 de julho 31 de julho Eu acho que tá disponível, né, gente? Mas aqui, olha Tem essa Barbie Dream House Store Que é tipo A loja da Barbie, né? É tipo, não É, né? Eu vou mostrar pra vocês Olha que coisa mais fofa, gente Tem aqui essas camisetas da Barbie Tem tipo Várias bonecas da Barbie Olha que coisa mais linda, gente E eu Peraí que eu vou virar a outra câmera Pra vocês conseguirem ver melhor Várias coisas aqui, ó Camisetas Bonecas da Barbie Aí aqui tem mais camisetas da Barbie Canecas ali Aqui, ó Produção A produção não tá me acompanhando, gente Não tá acompanhando aqui meu raciocínio A produção tá doida Porque, gente É tudo muito fofo E eu sempre adorei Adorei mesmo o Barbie Desde que eu era bem pequenininha, né, gente? Então eu tô maluca Olha isso daqui Olha quantas coisas fofas Aqui A Barbie Bailarina Olha aqui, gente Chavinhos Juro, gente Coisinha mais fofa Adorei demais Essa loja da Barbie Tô encantada, gente Olha isso Eu adorei, gente Adorei Vocês simplesmente não vão acreditar A gente tá com a pulseirinha pra entrar na Barbie Dream House Desperte Eu tô muito feliz, gente Eu achei que eu ia sair do shopping sem entrar Mas não Nós estamos indo E eu tô muito feliz, gente Eu vou mostrar tudo pra vocês aqui É muito lindo Quando a gente entra, a gente já se depara aqui com o Barbie Café E olha lá, gente Nossa Muito lindo Gente Gente, o que será que é isso? Ai, eu acho que é tipo aquele negócio pra tirar foto, né? Não sei, mas deve ser, gente Ai, gente, porque aqui é tipo um lugar pra você tirar fotos É instagramável, né? E eu vi também ali, gente O negócio que é pra você fazer escalada Eu duvido pra você tocar a campanha Ai, que gosto Ai, a Barbie falou que tá muito feliz com a minha visita, gente Adorei, eu te amo, Barbie Você é linda E aí, vai lá você agora tocar a campainha da Barbie Porque eu não lembro certo, não Ai, agora que a gente entrou de verdade, né? É que eu acho que aquilo, a campainha era pra tipo demonstrar que a gente realmente estava entrando, gente Ai, vamos entrar então A cozinha da Barbie Venham aqui comigo, gente Vamos analisar O que é isso daqui, será? Gente Ai, meu Deus Eu, eu Gente, quase me empadia aqui O que é isso daqui? Ai, fazer cupcake da Barbie Ai, olha como ficou fofo o meu cupcake da Barbie Vocês comeriam esse cupcake, gente? Eu comeria Gente, eu falei pra vocês que tem tipo vários lugares assim pra você... Como é que chama? Instagramável, né? Pra você tirar fotos e tal Tem vários assim aqui Tem um aqui que eu vou mostrar pra vocês Peraí, gente E também tem várias coisas interativas Que eu achei isso muito legal Tem tipo um lugar ali na cozinha da Barbie pra você fazer um cupcake Ai ali fora tem uma parte pra você fazer escalada E aqui tem tipo um... Olha, vem cá, vem cá E aqui, gente Tem tipo essa tela que eu acho que você... Você consegue montar alguma coisa Vamos ver o que é, gente Ó, vem aqui, vamos tentar Tem que fazer isso aqui Ah, você for... Você faz a sua própria Barbie, gente Eu acho que é isso Ai, que legal Adorei Um sofá com almofadas de brilho, gente Olha que lindo Ai, muito lindo, né? Adorei E tem várias Barbies aqui no fundo Olha que coisa mais linda, gente Olha Olha, gente Olha, gente O que é isso? É É O que é? Vamos ver Olha Gente, não. Olha que demais. Isso daqui é como se você estivesse participando do vlog da Barbie. Eu tô passada, chocada. Gente, não. Eu amei isso. Vamos testar? Vamos testar. Oi, Barbie. Tudo bem? Então... Ai, tem que gravar, gente. Olha lá. Oi, Barbie. Tudo bem? Ai, eu não sei se eu tenho um livro favorito, sabe? Porque eu gosto de ler várias coisas diferentes. Oi, Barbie. Tudo bem? O que me fez feliz hoje foi ter vindo aqui e conhecer a sua Dream House. Também ter ido na lojinha lá, que eu achei muito legal. E ter assistido o filme da Barbie, que eu achei bem legal também. Beijo, Barbie. Ai, adorei, gente. Eu subi meu vídeo em algum lugar, eu só não sei aonde. Vai postar na Barbilândia. Vai postar na Barbilândia. Aham. Sim. Gente, agora nós estamos aqui num lugar que é pra, tipo, tirar foto, né? E é o quê? O banheiro da Barbie. Vocês acham que a Barbie toma um banho normal? Não, 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 tá? Ela toma um banho com... Bolinhas. Ai, gente, olha que legal aqui. Tem a toalhinha, o chinelinho da Barbie, o roupãozinho da Barbie. Eu adorei o banheiro da Barbie, gente. Agora tem uma cortina azul aqui, ó. Meu pai já tá fofocando agora. Meu pai já tá fofocando a cortina aqui. É desfile, é desfile. Oh, meu Deus. Gente, é um desfile da Barbie. E a gente vai desfilar bem Barbie, óbvio, né? Eu sou a Barbie, girl. E não Barbie, amor. O elenador da Barbie, olha lá. Olha lá, gente. Estamos... Nossa, que lindo. Ele tirando a gente, não parece que fica parado, mas tudo bem. Chegamos. Precisamos falar sobre a brecha do sonho. O que é isso? É a distância que há entre as meninas e todo o seu potencial. Gente, como nós subimos, a gente chegou, né, teoricamente, a gente chegou na cobertura da Barbie, na parte de cima da casa da Barbie. E aí nós conseguimos ver isso daqui, ó, que é da varanda da Dream House. Dá pra ver seres encantados, que são as sereias, né, gente? Então, isso daqui é como se fosse aquele binóculo, sabe? Que você vem aqui assim, ó, e enxerga assim aqui. E olha lá, gente. Ó, aí você tem que... Todas as sereias que você encontrar, você tem que ir clicando nelas, ó. Muito legal, né, gente? Gente, olha essa piscina da Barbie. Gente, olha que coisa mais linda, guys. Escrito Barbie. Gente, olha que coisa mais linda. Escrito Barbie no fundo da piscina. E é como se tivesse água, tá? Porque não tem água de verdade, gente. E aqui tem essas cadeiras, ó, pra você relaxar com esse super guarda-sol. E a gente tá esperando pra ir ali. Vai, do... O look é azul. O look é azul. O look é azul. O look é azul. Pra cá, viu? Seu topo. Eita, fez bom contra. Quase! Não! E pior, gente! É o outro! Não! Gente, também tem esse espaço aqui muito legal. Com esses patins da Barbie muito fofos, né, gente? E tem... Como eu falei pra vocês, tem vários lugares muito legais pra tirar foto. E eu tirei várias. Então, minha mãe vai colocar aí pra vocês algumas fotinhas que a gente tirou. Fotinhos? Fotinhas? Não sei também. Que a gente tirou aqui que ficaram muito legais. Agora a gente tá passando aqui na loja de brinquedos. Porque tem essa coleção de Barbies que é só do filme. E eu queria ver se tem aquela Barbie que usa aquela roupa, sabe, gente, meio de vaqueira. Não sei explicar muito bem. Uma hora depois... Já voltei aqui pra casa depois de assistir Barbie. E para finalizar a minha noite... Já que estamos aqui no clima da Barbie, vou comer esse brigadeirinho aqui rosa. Então deixa eu apoiar assim, ó. Muito bom, gente. Noite finalizada com chave de ouro. Good job! Então, se vocês gostaram de me acompanhar no meu dia sendo a Luka Barbie, deixem muitos likes. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não forem inscritos. Um super beijo. Tchau e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.